Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um bolo de Páscoa. Hoje é para menino. Eu já passei a pré-camada no bolo, agora eu estou colocando o chantininho branco em toda a lateral do bolo. Coloco também na parte de cima. Aliso a parte de cima primeiramente. Agora com a espátula reta eu começo a alisar a lateral do bolo. Completo os locais que ficaram com falha. E volto a alisar o bolo. Agora eu passo um pincel de silicone. Toda a lateral do bolo com a mão bem leve. Passo em cima também no topo. O bom do pincel de silicone é que a gente não precisa estar alisando muito o bolo. Não perde muito tempo. Agora eu vou fazer mini rosetas na parte superior da lateral. na cor azul. Na cor azul, né? Porque é para menino. Eu faço um pincel de silicone. Eu faço um pincel de silicone. Eu usei o bico 4B da Mago e o corante azul anis. A decoração eu imprimi no papel fotográfico, recortei. Aqui no canal já tem a versão feminina, né? Para menina desse mesmo modelo. Não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade de colocar os olhos. Porque sempre fica torto. Sempre fica um mais para baixo do que o outro. Mais longe do nariz. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por assistir o vídeo até aqui.